Muito boa noite, seja bem-vindo já ao Linha Aberta, há dois dias do término do recenseamento eleitoral, cá estamos então para um olhar aquilo que são os números que são apresentados pelos órgãos da administração eleitoral, o STAI e a Comissão Nacional de Eleições, por isso, portanto, vamos voltar a trazer este assunto aqui para a discussão, sabendo então quão crucial é o recenseamento eleitoral para o processo de votação, portanto, para a determinação dos mandatos ao nível quer das Assembleias Provinciais, quer da Assembleia Nacional, neste caso o Parlamento, e quer também ao nível, portanto, da distribuição de votos pelo país inteiro. Muito bem, tenho comigo aqui o Cláudio Langa, que é do STAI, tenho igualmente a Diana Vunga, que é da ADS, e o Guilherme Bilana, da Joint, é com as três, então, que vamos olhar para estes números do recenseamento, os dados preliminares acumulados até o dia 26 de maio, portanto, até dois dias antes, até dois dias atrás, o que significa há quatro dias das eleições, o STAI apresentava 5 milhões e 380 mil e 161 eleitores, que correspondem ao universo de 73,26%, portanto, daquilo que é a previsão para este 2019, lembra-se que a previsão de 7 milhões e 341 mil e 739, significa, portanto, estamos nos 73,28%, isso são os dados de recenseamento no país. No concernente aos eleitores inscritos no estrangeiro, o STAI apresenta, então, como número total 158 mil e 376, corresponde a 135%, portanto, ponto 14%, significa que foram inscritos acima daqueles que estavam previstos, que eram 117.198. Muito bem, Cláudio, vou começar por si, mais uma vez, estes são os dados de até dois dias, 73,28%, olhava para um gráfico que foi feito pela Joint, do Direno Bilana, mostrava que a média do recenseamento dos últimos anos estava acima dos 80%, com estes números que refletem, portanto, números de há quatro dias, acha que é possível nos aproximarmos daqueles que são as médias dos recenseamentos editorais dos últimos anos, ou não? Bom, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores que nos assistem a esta hora, boa noite aos colegas do painel, boa noite de Jeremias. Bom, o que nós podemos dizer é que dos dados divulgados hoje, portanto, que constituem o acumulado até o passado dia 26 de maio, representam mais ou menos aquilo que são 90% das brigadas em funcionamento. Portanto, podemos dizer que caiu uma margem de 10% de dados que ainda não foram recolhidos, como tem sido, infelizmente, ao longo destas semanas que decorreu o recenseamento. Não temos tido sempre a capacidade de recolher na totalidade das brigadas em funcionamento, devido a condições de acesso ou de comunicação com as brigadas. Portanto, olhando para este dado, achamos nós que poderemos atingir aquilo que são as médias dos anteriores recenseamentos, que sempre andaram por volta, aí por volta de acima de 80%. 87,7% no caso de 2014, mais exatamente. Exatamente. Mas se nós olharmos para o agregado em relação a 2019 e 2018, já andamos neste momento com uma média de inscrição à volta dos 87%. Portanto, no conto geral e olhando por aquilo que são os registros diários que nós temos constatado, e a este percentual de cerca de 10% que não foi recolhido, nós projetamos aí mais ou menos que até o final do recenseamento eleitoral possamos andar por volta de 91% a 92% em relação à previsão de 14 milhões. Portanto, estes são os dados que nós temos neste momento. Infelizmente, constatamos após a quarta semana um decréscimo daquilo que era o registro que tínhamos, que vínhamos tendo até a quarta semana. Portanto, neste momento podemos dizer que a quarta semana foi a de pico, em que tivemos cerca de 196 mil inscrições e as semanas seguintes foi decrescendo. Portanto, por um lado... O que é que pode explicar isto? Eu lia hoje o boletim do CIP que indica que as primeiras cinco semanas, em média, eram licenciadas 131 mil pessoas por dia e na última semana, portanto, até dia 26, foram licenciadas, em média, 112 mil. Eu recordo de muitos programas, o Cláudio dizia aqui que a última semana, a última semana, penso-se que era isso, era aquela em que normalmente eles estavam um número mais elevado de eleitores. Estes números estão a contrariar esta tendência? Eu, estranhamente sim, particularmente nas grandes cidades. Este último fim de semana o que constatamos é que a afluência aos postos nas grandes cidades esteve muito aquém das expectativas, portanto, as expectativas olhando para aquilo que é o histórico que nós temos em relação aos últimos dias do recenseamento. Começamos a constatar, por exemplo, ao nível das grandes cidades, afluências a partir do final do dia de ontem, não no fim de semana como era de esperar. Mas fora das grandes cidades, nas zonas rurais, a afluência este último fim de semana foi grande, portanto, em alguns postos de recenseamento. As brigadas chegaram a funcionar para além da hora normal de funcionamento, portanto, para além das 17 horas. Algumas encerraram por volta das 22, 23 horas, portanto, na tentativa de atender até o último cidadão presente. Mas em alguns casos foi impossível. A fadiga dos brigadistas não permitiu que fosse possível ir mais além. Já voltarei a ser, rodarmos os muitos aspectos, deixe-me introduzir os outros convidados aqui, Adriano Vung, da ADS, uma das organizações, então, que tem também observado neste processo de recenseamento. Há dois dias do final deste processo, estes números, 73,28%, que é que, na sua opinião, traduzem um bom desempenho, um mau desempenho, ainda há tempo de atingir as médias, eu referi aqui, 87,7% de 2014. O que é que, na vossa opinião, estes números refletem? Muito obrigado. Boa noite aos telespectadores. A primeira nota é de um enquadramento um pouco metodológico, metodológico eterno. Tem-se estado a notar, desde a segunda semana do recenseamento, uma preocupação por parte do STAE em partilhar números do recenseamento. Através dos vários programas e conferências de imprensa, os órgãos eleitorais têm aparecido com esses números, comparando as metas e aquilo que são os progressos. Tradicionalmente, estes processos não têm sido feitos dessa maneira. Este espalhar de números na sociedade é uma tentativa dos órgãos eleitorais de encobrir os verdadeiros problemas que estão a afetar o recenseamento eleitoral em Moçambique. Quais são estes problemas, exatamente? Pois, a começar pela qualidade das próprias metas em si estabelecidas. Quando o STAE se agarra muito a uma meta de confiabilidade duvidosa, esta meta foi apresentada em uma altura em que o INE, que é de estatística, somente um mês depois apresentaria os resultados finais do censo geral da população. Então, logo à partida, há aqui um dado muito importante a ser considerado. O outro que tem que se considerar é, em primeiro lugar, e considerando que o recenseamento eleitoral é um ato voluntário, é um ato cívico, é voluntário. Então, quando se fala em metas, tem que se tomar em conta o caráter voluntário do recenseamento. Aquilo que tem, em contextos, em outros contextos, caracterizado o debate em quanto dura o recenseamento é, número um, os órgãos eleitorais fizeram adequada campanha de educação cívica, de informar a população de que haverá recenseamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo é ver a distribuição dos postos de recenseamento eleitoral, em relação às distâncias que a população tem que percorrer para ir se recensear. Em terceiro lugar, é olhar para o funcionamento das brigadas estabelecidas, em termos do cumprimento do horário, em termos da funcionalidade das máquinas e em termos do treino dos próprios brigadistas para atender aos cidadãos que afluem aos postos de recenseamento. E, com isto a funcionar, no fim, verifica-se o número de pessoas que, mobilizadas, informadas, querendo, se fizeram às urnas, se fizeram, desculpa, aos postos de recenseamento. Então, aquilo que tem estado a ser reportado um pouco por todo o lado, são os problemas já conhecidos, que incluem, primeiro, as distâncias longas que as pessoas têm que percorrer. Segundo, muitos postos de recenseamento, em muitas partes, particularmente na zona da província de Sofala, de Cabo Delgado e Zamésia. Há postos que, até há quatro dias atrás, não tinham aberto, não tinham iniciado atividades. Há postos que, por vários problemas que incluem a questão da eletricidade, mesmo com a inovação dos painéis solares, não têm estado a funcionar adequadamente. Estes problemas todos são aqueles que têm que ser, têm que se ver à medida em que eles estão a impedir que cidadãos informados, querendo, estão a ir recensear-se. Portanto, este é o debate a que o CETAE tem que se colocar aberto para fazermos. Novamente, para dizer que o debate das metas, dos números, esse é um debate típico em Moçambique, que visa encobrir os problemas reais que afetam os direitos das pessoas de se recensearem, querendo e uma vez informados. Obrigado. Bem, o Dr. Milano, também queria ver, o Jão, também tem estado a acompanhar este processo, tive a ocasião de ver os vossos números comparativos, enfim. A vossa leitura há dois dias do final deste processo. Muito obrigado. Boa noite, colegas do painel. Boa noite, senhores telespectadores. Bom, o posicionamento, o comentário, portanto, o preliminar que a gente pode fazer acerca deste recenseamento, portanto, há dois diradeiros, diz o seu final, é que, portanto, em termos de balanço, em muitos aspectos, deixa muito a desejar-me. Na verdade, eu, semana passada, estive em Zambésia, fui até Gurua e também estive em Cabo Delgado. Senti que se fala em funcionamento de postos de recenseamento, se calhar na zona autárquica, portanto, próximo da Vila Sede, mas, entretanto, os postos que estão distantes da Vila Sede, na sua grande maioria, não funcionaram. Eu fiz acima de 60 quilómetros depois da Vila Sede do Guru, não encontrei nenhum posto fora a funcionar. Outros nunca abriram, outros se abriram, portanto, foi com soluços, né, uma semana e depois paralisaram. Até deparei-me com alguns brigadistas que até já se tinham esquecido que eram brigadistas. quando souberam que alguém estava lá de viatura, eram a correr, mas já passados os dias. Então, disso para dizer que foi muito problemático. Não só esse aspecto, é que mesmo nesses locais onde os postos não estão a funcionar, mas está lá uma indicação de postos de recenseamento litoral, as distâncias são enormes. são enormes para locais em que o mailove passa por lá uma vez ao dia. Portanto, distâncias de 12, 13 quilômetros. As situações têm de fazer grandes distâncias de um posto para o outro. E que, em algum momento, até algumas... Você até falava de brigadas móveis em alguns destes lugares, não teve a ocasião de encontrar... Bom, não pude encontrar nenhuma brigada. Entretanto, mas a grande questão é que as pessoas, de fato, tinham vontade de se inscrever. Eu apercebi-me disso. Aliás, também alguns professores de algumas dessas escolas comunicaram que, bom, aqui chegam pessoas quase todos os dias, esperam uma, duas horas de tempo e depois não há viva alma, não há sinal de nada e acabam regressando, voltando aos seus pontos de origem. E depois também esta questão da localização dos postos. Alguns postos, mesmo sem funcionar, há esta desproporção. Quer dizer, num posto, num local muito populoso ou comercial, eminentemente comercial, não há posto de terciamento e onde não há população, praticamente, há um posto. As pessoas são obrigadas a ir para aquele lugar. Então, isso pode dizer que houveram muitos problemas. Agora, os riscos e também, por outro lado, ainda existem porcentos de acomodação, tanto ativos e por aquilo que se dizia, que essas pessoas não seriam inscritas enquanto se mantivessem dispostos de acomodação. Agora, a questão é o que será dessas pessoas, uma vez que estamos até os dias do final do sistema reditoral. Outra grande questão, aliás, isso já em termos de efeitos, o que a mim, se calhar, me deixa tranquilo, é que, se de fato, a informação que é enviada por algumas comissões distritais para o STAI, a nível central, não são dados realísticos, se porventura houver o empolamento, portanto, dos dados, isso também poderá trazer problemas de maior na altura da votação, uma vez que estaremos esperando dados que, se calhar, não são realísticos, as pessoas não existem, e depois as pessoas não estarão lá para se inscrever, aliás, para votar. E, logo, então, a taxa de abstenção poderá, portanto, ser bastante elevada. Portanto, são questões que devem ser refletidas. Agora, a leitura desses dados, que foram tornados públicos, portanto, hoje, de até o dia 26, mostra que ainda há um universo de 1 milhão, 1961 eleitores por se inscrever. Só estamos há dois dias. Portanto, isso preocupa, portanto, não só aqueles cidadãos que depois estão naquelas situações que nós já conhecemos, mas em termos de, se assumirmos que os dados dos tais centrales são realísticos, portanto, espelham a realidade, então estamos diante de uma situação em que cerca de 2 milhões de cidadãos não poderão exercer o seu direito fundamental, portanto, de votar. Borges Nomeiro, boa noite também, introduz aqui a conversa, é do CIP, também tem observadores deste processo ao longo do país inteiro. Peço rapidamente para partilhar com nós também aquilo que têm sido as vossas constatações através dos vossos observadores pelo país deste processo até agora, há dois dias no seu final. Bom, boa noite a todos. Eu penso que este deve ser dos piores recenseamentos que já acompanhamos, em muitos aspectos, mas posso resumir principalmente, primeiro, a falta de transparência do próprio processo de recenseamento. Estes números que o CITAI está a apresentar são números que só o CITAI os tem. Os outros observadores, organizações que também andam nos postos para recolher os números, não conseguem encontrar correspondência nestes números que o CITAI está a apresentar. Os dados já podem estar sem empolados? Parece que são dados martelados para cumprirmos as metas, e há muitas evidências para isso, e podemos apresentar algumas. uma delas é que o CITAI não permitiu uma observação plena do recenseamento. Eu não sei das outras organizações que estão aqui representadas, mas para o caso do CIP, nós estamos a terminar o recenseamento, e ainda alguns observadores nos não têm credenciais. Já fizemos um pouco de todo esforço, já escrevemos até para o presidente da Comissão Nacional de Eleições, e credenciais não foram emitidos. Onde foram emitidos, tardiamente, como em Gaza, é uma inovação muito negativa dos órgãos de administração eleitoral, que parece um grande esforço para bloquear a observação, que credenciais que estão a emitir, pelo menos para o CIP, são só para o período de recenseamento. Terminado o recenseamento, tem que fazer uma nova aplicação, um novo pedido de credenciais para as outras fases a seguir. É uma decisão completamente incompreensível, que só se pode justificar no esforço de bloquear a observação dos processos eleitorais. Espero que o doutor Cláudio explique se isso é um erro ou não. E que parece que é muito dispendioso, por mais que seja uma decisão, porque tem que voltar a imprimir credenciais, milhares de credenciais para milhares de observadores, num processo que não deve ser muito barato. O segundo aspecto que queria destacar é que o TAI deixou de apresentar dados desagregados para o distrito. Então, sendo assim, não é possível ver que este desempenho da província é de onde é que vem. E o TAI não consegue explicar, ainda não explicou, porque é que não apresenta mais dados por distrito. Isso corrobora para a ideia de que é mais fácil sentar, escrever no computador que temos dados de uma província, e se não apresenta os dados por distrito, é muito mais difícil questionar esses números. O último ponto que eu queria destacar é que nós temos estado a fazer um trabalho de verificação dos factos, que chamamos de fact-check ou fake news. E na última semana, na última semana, foi apresentado um relatório pelo TAI provincial na Zambésia, a dizer que todos os postos estavam a funcionar, que é um relatório completamente mentiroso. nós voltamos para os postos que disseram que estavam a funcionar. Escrevemos nos relatórios a seguir a mostrar que onde o TAI disse que estava a funcionar 100% não estava. Então, essa forma de apresentação de dados errados na Zambésia, que é uma província que estava muito atrasada em termos de número, acreditamos que pode ter sido aplicado a nível nacional. Então, neste momento, tendo estado a acompanhar o registramento desde o primeiro dia, com tudo isto que enumerei, que eu estou numa posição um pouco confortável, numa posição confortável para dizer que estes números que o TAI está a apresentar não são números completamente credíveis. Não são números completamente credíveis. Muito bem, Cláudio. Quão fidedignos são estes números que são apresentados? Eu recordo de uma reunião que há mais de três semanas, mais ou menos por alturas do início deste processo, que o Presidente da Comissão Nacional de Eleições na reunião que teve com a sociedade civil dizia que alguns membros da administração editorial a nível das províncias empolavam números e era preciso fazer quase um double-check por parte do TAI central para verificar a autenticidade destes números. Partindo disso, e aquilo que o Borges disse há pouco tempo, qual é o nível de fidedignidade destes números que são apresentados? No caso dos números do exterior, também queria você comentar esta apresentagem 135, o que é que ela representa? teriam de alguma maneira nivelado muito por baixo? O que é que aconteceu com, de repente, haver estes resultados? Depois, o desnevelamento em várias províncias umas com pico e outras a continuarem com desempenho tanto desde este é o terceiro problema desde que começou o licenciamento temos que estar a falar disso, o Miança continua a pé, coxinho praticamente neste processo litoral, Maputo, província, Maputo-cidade igualmente, mas há casos de Gaza com 94%, a Zambésia subiu muito nos últimos tempos com 88,9%, o Cabo Delegado também tem tido registros altíssimos com 93,24%. Quais são os fatores na vossa opinião que têm determinado estas vacilações? Bom, eu começaria pela questão específica que coloca em relação à fiabilidade dos números. Nós podemos garantir aqui a todos os telespectadores que nos assistem que não estamos a martelar os números como diz o meu colega Boris. Os números que são apresentados são os números reais dos inscritos até o momento. Aliás, não teríamos como fabricar números pois a própria legislação nos obriga daqui a algum tempo a fornecer todos os cadernos de recenseamento eleitoral, as cópias eletrônicas dos cadernos aos partidos políticos concorrentes. Portanto, a essa altura poderá qualquer um tirar as suas conclusões se os números que estamos a apresentar são fodidignos ou não. A segunda questão que acho que é colocada também pelo colega Borges é lembrar que falamos aqui neste programa que era fácil para qualquer observador verificar o número de inscritos em cada um dos postos mesmo que o supervisor da brigada não quisesse dar bastasse basta o laptop estar aberto mesmo no modo stand-by os números estão lá de inscritos os totais e os do dia e mesmo desagregados por homens e mulheres está lá é só uma questão de visualizar qualquer observador pode ver mesmo sem eu falei aqui neste programa e apelei a todos os observadores que pudessem visualizar mesmo sem perguntar ao supervisor os números estão lá o mobile diz quantos inscritos tem até o momento desde que iniciou o trabalho quantos inscritos tem naquele próprio dia portanto é só uma questão de ver de facto notamos infelizmente repiso aqui infelizmente não sei por que motivação algumas comissões distritais por via dos seus vogais não sei se na expectativa de não não se sentirem atrasados em relação a outros distritos houve uma semana que impularam os dados mas como os dados são recolhidos também pelos tais distritais porque esta não é a missão das comissões distritais a missão operativa é do cestai os números foram confrontados e é por isso que foram detectadas estas tentativas de manipular os números portanto apresentando um número de inscritos semanal que não era o real isso conseguiu-se ultrapassar? ultrapassou-se e foram chamados a atenção para que não pudessem repetir e esta competência está distrita ao cestai não a comissão distrital de eleições portanto quem entrega os resumos semanais à comissão distrital é o cestai distrital portanto não é o inverso em relação aos números do estrangeiro nós tomamos desde que começamos o recenseamento na diáspora tirando o primeiro recenseamento que fizemos tomamos sempre como base os inscritos no recenseamento anterior portanto neste caso nós tomamos como base os cerca de 117 mil que inscrevemos em 2014 como base portanto para o recenseamento deste ano felizmente notamos que houve alguma movimentação com cidadãos nossos para esses países em relação por exemplo ao Quênia notamos um decréscimo até agora os números nos indicam um decréscimo em relação àquilo que foi o recenseado em 2014 mas pela são 467 do Quênia neste momento sim pelo o disparou 65 mil a previsão para 109 mil sim cidades como Nelsprito portanto próximas aqui a Moçambique Joandesburgo são onde estão a disparar os números penso que é normal numa situação em que a movimentação com cidadãos para a África do Sul é cada vez maior talvez possamos depois procurar as razões para isso agora é preciso esclarecer em relação aos postos em nenhum momento nós estamos na expectativa ou de vir através da comunicação constante do nível de inscritos encobrir problemas aliás tem sido prática desde o ano passado tentar apresentar aquilo que é de facto o decurso do recenseamento incluindo as suas próprias irregularidades reconhecemos no início deste recenseamento que nas primeiras semanas atravessamos um conjunto de irregularidades umas dentro da nossa previsão outras fora da nossa previsão acrescido de demandas que não estavam previstas que derivam dos ciclones que festigaram algumas províncias a apresentação de números é na expectativa de manter a sociedade informada sobre o decurso do recenseamento eleitoral não na expectativa de uma mera distração como foi aqui colocado Reconhecemos que esta apresentação de números não está na mesma metodologia que foi feita o ano passado O ano passado estávamos a trabalhar com um número menor de distritos, cerca de 52 distritos Este ano estamos a trabalhar com cerca de 160 distritos Portanto, não que não queiramos apresentar esses dados Portanto, no último informe que vamos apresentar, os dados estarão desagregados por distrito Esta questão dos postos que funcionam ou não funcionam Talvez aqui o erro dos órgãos eleitorais foi não ter apresentado publicamente um calendário de mobilidade dos postos Das brigadas, desculpa, e as datas previstas e o fundo de tempo de funcionamento de determinados postos Então não estava previsto que funcionasse em todo o tempo? E de forma simultânea Portanto, os 46 dias na totalidade dos postos não estariam a funcionar 46 dias Portanto, em função do aglomerado do potencial eleitor de certa comunidade em volta daquele posto É feito um cálculo do tempo de funcionamento daquele posto E em função da mobilidade da brigada Portanto, nós já reconhecemos aqui na semana passada esse déficit de comunicação Para facilitar o trabalho dos observadores Aqui em relação aos observadores Tem sido prática ao longo de todos os ciclos eleitorais A emissão de credenciais para as duas fases Uma credencial para a fase do recenseamento E uma segunda credencial para a fase da votação É preciso também reconhecer Uma demanda maior das organizações da sociedade civil Comparado com os anos passados Uma demanda maior nesta fase do recenseamento Portanto, há um maior interesse da sociedade civil Em cobrir o recenseamento Contrariamente do que acontecia em anos passados Portanto, isso é salutar para até ajudar Você não tem capacidade para responder a isso? Bom, não é uma questão de capacidade Nós reconhecemos Porque a emissão das credenciais é feita pelas comissões distritais Depois de um programa aqui Foi muito falado a questão da credenciação ou não dos observadores Ou de uma suposta dificuldade criada À volta do processo de credenciação Foram instruídas as comissões distritais Para emitirem credenciais em forma de De uma, como é que eu diria Em vez de serem num formato de crachá Um formato de credencial A dizer que falando de tal, através da organização tal É por isso que nós encontramos em vários postos Observadores com um crachá Ou com uma credencial Só que isso também trouxe outro problema Excesso de zelo de brigadistas Entendiam que de forma acumulativa O observador tinha que apresentar um crachá E uma credencial Então, temos estado a tentar explicar E é difícil quando estamos a lidar Com cerca de 16 mil pessoas Que trabalham neste processo Portanto, para explicar estes mecanismos todos Já voltarei a dizer Vou introduzir aqui o Guilherme Bilano O Adjoint fez uma projeção Relativamente à situação de três províncias Que têm sido problemáticas A dizer esse processo Gaza, Cabo Delgado e Zambésia E eu e o vosso boletim Queria dizer que se mantivermos os níveis atuais Gaza pode atingir os 103% O Cabo Delgado 102% E a Zambésia 97% Isto tem impacto No ponto de vista da distribuição de mandatos Portanto, se estas vossas projeções se concretizarem Significa que Gaza ganha mais nove deputados Na próxima legislatura Cabo Delgado mais um E a Zambésia perde pelo menos cinco pacientes O que é que desenvolvesse um pouco esta assistência Sim, bom Na verdade O que nós apresentamos São apenas dados de 2014 E cumulativos de 2018 e 2019 Mas nós temos um estudo desde 2014 Aliás, desde 1994 Bom, relativamente a isso Dizia que, portanto A Zambésia não pula Isso fala, portanto Zambésia, portanto Fica com menos cinco mandatos Portanto, porque em 2014 Teve, portanto Obteve 44 mandatos E em termos de previsão Até o dia 23 Seria, portanto Teria menos cinco mandatos Portanto, seriam 39 mandatos E por aquilo que vi Pelos dados de hoje Portanto, não há grande diferença Parece que mantém-se Nampula De 49 mandatos em 2014 Passaria para 45 Portanto, menos quatro mandatos Também mantém-se pelos dados A julgar pelos dados publicados hoje E isso fala também Que, tanto nessa ordem Decrescente Isso fala também Sofre uma grande perda Que é de 22 mandatos Em 2014 Para 19 mandatos Menos três mandatos Agora As províncias de Gaza Principalmente de Gaza Vai, portanto Conhecer o Aliás, vai converter-se Em terceiro Terceiro maior ciclo Litoral Portanto No caso Caso A tendência se mantenha Que é Terá mais nove Mais nove mandatos Portanto, dos Vinte Dos vinte Dos treze Títulos Portanto, ali são dez Até, dez mandatos Portanto, em termos de Portanto, há um crescimento Portanto, acentuado de Gaza Portanto, praticamente roubam os mandatos De Nampula De Nampula Zambésia E um pouco Um mandato de Sofala Esse que depois reparte com Cabo Delgado Cabo Delgado Portanto, passa de 22 mandatos Para 23 mandatos Portanto, esta que é a leitura Portanto, preliminar Que nós temos para dar a conhecer Agora, o que estamos a sentir é que De 94 a esta parte Nampula Está a ser Grandemente penalizada Porque Já em 94 Teve 54 mandatos E hoje está Praticamente nos 45 Nove mandatos Perdidos Está com nível de Desenunciamento 67.32% Agora, é preciso Se calhar Olhar bem O crescimento da população Em termos etários Esses dados Para ver se De fato Isso se compadece Com a correspondência Efetiva Nesta tendência De população Eleitoral E população Efetiva De Nampula Já não vou me Queria também Sua leitura A esta Configuração Dos mandatos Em função Dos números Desenunciamento Muito obrigado Eu compreendo A discussão Dos números E a questão Dos mandatos Mas Penso que Estamos a saltar Etapas Sim Estamos a saltar Etapas O O Recenseamento Eleitoral É um direito Das pessoas Recensear-se Para poder votar Isso é um direito E Aquilo que se está A observar Foi Em função De o STAE Perguntado Sobre a prontidão Para realizar O recenseamento Em face De Na província Da Zambésia Ter havido Che Em face De Na província De Sofala E todo o corredor Paramanica Ter sido Fustigado Pelo ciclone Idai O STAE Foi perguntado Se estava pronto Para realizar O recenseamento A resposta A resposta Foi que sim Foi ao conselho De ministros Para apresentar Um programa Alternativo A proposta A proposta Para se iniciar Para se iniciar Um pouco Mais tarde Mas Notas Também E um pouco Por todo o país O STAE Não está A conseguir Estar Presente Para que as pessoas Dentro do intervalo Apresentado Não é verdadeira Então o que nós Estamos a dizer É que Estamos a correr Para a distribuição Dos números Que Esse Foi sempre Um problema Um calcanhar De Aquiles Desde 99 Neste país Então O que neste momento Nós estamos a dizer É O STAE Não está A cumprir A sua função Base Central Que é de Asegurar Que Se tenham Condições Adequadas Para que Todo o moçambicano Que quer Ir recensear Em condições De não ter que fazer Distâncias Heroicas Porque as pessoas Têm que se recensear Numa zona De uma distância De fácil Deslocação O que é que acha Que isso não está A suceder Eu penso Jeremias Que há um É Para quem Vem acompanhando O trabalho Do STAE Sabe Claramente Que O STAE É uma entidade Com uma grande Desorganização Mesmo a nível Central Uma grande Desorganização E a questão Do recenseamento Eleitoral Foi sempre Um grande Calcanhar De Aquiles Neste país Há Um grande Desleixo E veja só A preocupação Que sempre Se tem Com os órgãos Eleitorais De cada vez Que é para haver Recenseamento Tem que se voltar A fazer um grande Procurement A comprar As coisas Que já se tinham Comprado Em porcentrios Então A preocupação Me parece Que é um pouco Característica Do Estado Moçambicano Daquilo que é A função Pública No geral O que se nota É que Não há uma Preocupação Do Staya Em organizar-se E aprimorar Os processos E isto pode ter Que ver Com uma coisa Que estamos A levantar Desde há muito Tempo Que o diretor Geral do Staya Não deve ser Nomeado Pelo governo Como É o caso Ele é nomeado Pelo primeiro Ministro Agora introduziu-se A figura De concurso público Mas não Não concorreu Este aqui Não concorreu Este já concorreu Concorreu Já concorreu Foi por concurso público Foi por concurso público Sim Mas este concurso público Foi Foi tramitado onde? Foi tramitado Onde? Foi um concurso público Publicitado Nos órgãos De comunicação Social Doutor Cláudio Calma Doutor Cláudio Esse debate Onde sempre o fizemos Doutor Cláudio Nós tive O que sempre dissemos Foi Dada a centralidade Do Staya Que é um setor Nevrálgico As eleições Neste país Jeremias De cada vez Que acontece Logo a seguir Temos guerra Temos um problema Então As eleições São um fator De instabilidade Pela forma Como são conduzidas A proposta Sempre foi O concurso público Para o recrutamento Do diretor Geral do Staya Tem que estar Tem que correr Termos Junto à Assembleia Da República Não pode correr Termos junto Do Executivo Porque o Executivo É parte interessada No resultado eleitoral Acho que o doutor Novunga O concurso Correu ao nível Da Comissão Nacional De Eleições A última Comissão Nacional De Eleições Liderada pelo doutor Leopoldo da Costa Foi a que liderou O processo De seleção Do atual Diretor A comissão Do doutor Leopoldo da Costa Com todo respeito Foi a que mais Problemas trouxe Em termos de qualidade De governação Eleitoral Neste país Ok Muito bem Deixe-me só O governo O Boris Que é relativamente Desta questão Que eu colocava Destes desnivelamentos Em função Portanto eu coloco Vocês têm Observadores no terreno O que é que Na vossa opinião Está a ser determinante Para estes desnivelamentos Minhaça Praticamente Uns 53% Não sai Nampula Que é A província mais Populosa deste país Tem 1 milhão e 700 Portanto a previsão Era 1 milhão e 72 mil Está com 67% O que é que Na vossa opinião Está a determinar Bom Eu penso que Uma coisa está um pouco Clara nisto E que é preciso dizer Isso pelos próprios nomes As províncias Que ganham deputados São as províncias Onde nas últimas eleições O partido Frelimo E seu candidato Obtiveram o mais elevado Número de votos Ou seja Estamos a dizer Que Gaza E Cabo Delgado São as províncias Que vão Superar as metas E são É precisamente Nessas províncias Onde a Frelimo Ganha de uma forma Mais folgada As províncias Que vão perder Mandatos A Mésia Sofala Nampula São as províncias Onde a oposição Cerca de 600 pessoas A mesma brigada Numa província Como Nampula Deve registrar Cerca de 1500 Pessoas Naturalmente Que em Gaza Há de superar As metas É muito mais fácil Registrar 600 Pessoas Do que registrar 1500 Pessoas Numa mesma Brigada É um aspecto Que é um trabalho técnico Que foi feito E mostra isso O outro Que seria mais questionamento Da minha parte Talvez o STAI Nos explicasse Que milagre fez Em Cabo Delgado Que milagre fez Cabo Delgado Até tem o problema De ciclone E tem também O problema Dos ataques Que devia desencorrajar O recenseamento Alguns postos Não chegaram a abrir Em Macomia Por exemplo Até agora Devido aos ataques Recorrentes O que o STAI Fez Para que as pessoas Se recenseiem Em Cabo Delgado E Gaza E não fez o mesmo E não pula Zambés E só fala Então Parece mais uma vez Que é uma Forma muito simples De martelar os números Para permitir que Mais 10 deputados Sejam Mais 10 assentos Sejam adicionados Nas províncias Onde o partido No poder Que é o partido Devemos dizer isso Que domina A Comissão Nacional De eleições Porque a Comissão Nacional De eleições É um órgão Partidarizado Mesmo os membros Da sociedade civil Que estão lá São membros Da sociedade civil Cooptados Pelos partidos Políticos Então Arrumando as coisas Nesta lógica As províncias Onde a Frelimo Domina Vão ter mais Deputados E nessas províncias As províncias Onde a oposição Domina Vão ter menos E isso está A ser conduzido Por um Por um conjunto De órgãos De gestão Eleitoral Que são Partidarizados Dominados Pela Frelimo Dito isto Parece um pouco Claro Que há um esforço Para beneficiar A quem manda Nestes órgãos E uma forma De mostrar Que não é bem Assim É nos explicar Abrir os números Chamar uma conferência De imprensa Aberta Nos explicar O que é que fez Em Gaza Para que só A CRCC É mais de 100% Por que é que não fez O mesmo Em Nampula Por exemplo Que não teve ciclone E não teve Nenhum problema Muito bem Já temos As nossas linhas Abertas Para interagir Com os telespectadores Tudo aqueles Que puderem Trazer evidências A partir dos locais Onde estão Sobre o discurso Deste processo Para ir daqui a pouco A oportunidade Ao Claudio Para explicar Gaza Cabo de Lugado Em particular E Nampula Tem indicação De um telespectador Na condução Do Ananimate Boa noite Boa noite Sim, sim Faça o favor Sim Sensei, pode falar Estamos a ouvir Sim, sim Eu queria participar Do programa Boa noite Para todos Sensei, sim Pode falar Estamos a ouvir Sim O programa Bem-vindo Estamos a gostar Também Amigos profissionais Sim É o seguinte Não é? Sensei? Sim É o seguinte Eu estou a participar Do programa Porque É triste Ouvir o senhor Cláudio, né? Isso é triste Sobre o discurso Sobre o discurso Aqui em Moçambique A Sra. Dino Nunca vai sair No poder Através de eleições Sobre o discurso Não estou a evitar A violência Se veja só Um deles Mal Como é que Ele vai ser Um conselheiro Do chefe do Estado Isso é difícil E é acesimo Unir Até tão grandes Movimentos Para Querer mandar Um dos colonos Mas eu não sei Aqui em Moçambique Tem vários partidos Por que Que eles não se unem Não Quer dizer A população Está a sofrer Aqui Agora é difícil Eles têm que pensar Que a fazemos nunca Isso vamos Vamos esquecer Nunca vai ser o poder Através de eleições Eles sempre O colono Saiu Como é que o colono Saiu Aqui em Moçambique Saiu Através Da Fulmur Isso é difícil De que as germinas Esquecemos Também Que nós já Sabemos Que A SEME É Toda Aqueles Gente Que estão Ali Sempre Estão A favor Do partido Não Poder Nem Estas As germinas Está aí Com o colono O Claudio Saiu Isso é triste Os números Que eles estão A apresentarem São Mantenados Isso mesmo Uma criança De 17 anos Já Sabe Esses Números São Adulterados Muito Muito obrigado Penso que Ficou O essencial Da Sua participação Mantemos a linha aberta Claudio Muito Rapidamente Havendo sempre O risco Do cortado Tivesse levantado Gaza O que é que está A acontecer Extraordinário Cabo delegado Também Num contexto De crise Em que está E não Pula Bom Primeiro Talvez Começaria Por essa Questão Dos Mandatos É preciso Olharmos Para um Pressuposto Muito Importante Que é O crescimento Da população Com Mais de 18 Anos A previsão Entregue Pelo Instituto Nacional De Estatística Para Este Ciclo Eleitoral Que é De cerca De 14 Milhões Distribuídos Pelas 11 Províncias Mesmo Na hipótese De atingirmos 100% De inscritos Eu ia convidar Os meus Colegas Panelistas Para fazer Uma distribuição Dos mandatos Qual seria O resultado A Zambésia Que tanto Focamos Que está A perder Mandatos Na globalidade A Zambésia Apresenta Níveis De inscritos De cerca De 92% Juntando Com os dados Do ano passado Mesmo Que ela Atingisse 100% Ela já Perdia Mandatos Não é Porque Há províncias Que registraram Um crescimento Populacional Temos que olhar Do ponto de vista Da previsão Primeiro Não olhar Para o atual Nível De registros Não é Dois Reconhecer Pode ser Um crescimento De uma população Abaixo dos 18 anos É isso que quer dizer Não 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 É assim Se nós pegarmos A previsão De 14 milhões Tal e qual Como ela está E na hipótese De atingirmos 100% Atingirmos Os 14 milhões Já a Zambésia Perde logo Desde o início Portanto Mesmo escrevendo 100% Da sua previsão Já perde Mandatos Não é Temos Infelizmente Aqui é que Poderíamos Talvez Chamar a debate Provinças Como TED Que do ponto De vista De previsão É o terceiro Maior Sérgio Litoral Vamos ao Angoste Enquanto do Intervospedor Como disse Vou interromper Muitas vezes Boa noite Boa noite Senhor Senza Faça o favor Qual é a experiência De Angoste Neste processo Eu gostaria De pelo menos Agradecer A oportunidade De crescer E agradecer Todos os painéis Que estão aí E só queria Maliar É a segunda Vez Que eu volto A ligar Segunda Vez Consecutiva Que eu volto A ligar A colocar A mesma Questão A questão Que esse senhor Está aí No meio De óculos Esse senhor Está a mentir Temos que ser Honestamente Esse senhor Está a mentir Vamos ver Só no distrito De Angoste Não há nenhuma Máquina Não há nenhuma mesa Nem assembleia De forços Que está a trabalhar Desde o dia 27 Eu não sei Por que Todas as máquinas E existem Mesas Brigadas móveis O caso De Sangagem É uma brigada móvel Que sai Sangagem Bom Perdemos o nosso Telespedidor Mas se tiver Acompanharmos Pode Interagir Sobretudo Gostarmos De ter experiências Locais Das pessoas Que ligarem O que é que está A acontecer Efeitivamente Nas zonas Onde nos estão A falar Para confrontarmos Um pouco Com aquilo Que a partir De Maputo São as nossas Depressações Claro Pode concluir A pergunta Não temos Bom Talvez mesmo Iria Penso que é um Contraditório Ele diz que Nenhum funciona Depois diz que Há uma brigada Móvel Que está Acho que Há uma questão De honestidade Também Nos nossos Pronunciamentos Acho que Há uma tentativa De problematizar Um bom senhor Elias A partir da Matola Sancém Faz a voz Sancém Boa noite Boa noite A todos Sancém Boa noite Boa noite Boa noite O pai É aquilo de sempre Não é Está no serviço Do partido No poder É bem sabido Por todos nós Que é mau Nós Não estamos A servir A nossa pátria Meus irmãos Isso é feio E é mau Ninguém Deve estar Acima da pátria Nunca Eleições justas Porque é No nosso país Temos que mudar Meus irmãos Vamos lutar Para pôr o nosso país Andar Não olhem Não olhem Para vocês Olhem Para os vendores Os mais novos Vocês vão ser Deslugados Um dia desses Não vamos Estragar o nosso país Meus irmãos Ninguém está Acima do poder Nós somos conhecidos Do pro máximo É assim que iremos Por o nosso Moçambique Andar Acha justo Acha que é certo Com Gaza Estar no escente E dar por cento Chegar para o delegado É bem sabido Por todos nós Que são os sítios Onde o partido Do poder domina A cidade mais populosa É bem sabido Por todos nós Quem não pula Segundo eles também E não está Acontecendo nada disso É fraude É fraude Justa que vem aí Isso já é fraude Que vem E vem Dia a dia Diz que não vai se Alongar mais Dias para se resenciar Com serem justos Ovidai 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 Na beira Estão em problemas As pessoas Muita gente Perdeu o cartão De eleitor Estão preocupados Com as suas próprias Casas Por que eles não podem Dar mais 15 dias Para aumentar Essas eleições É para ajudar Quem? É para ajudar o povo Nem o povo que vota Meus irmãos Vocês vão ser julgados Canto de brigadeiras O povo vai zangar Muito obrigado O povo vai zangar Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Sr. Elias Pela sua participação Mantemos a linha aberta Como eu disse Sr. Suclário Pode Dura-se assim Havendo sempre O risco de interromper Neste tipo de processo Sancel Bom Como nós dizíamos Estávamos na questão Dos mandatos Aqui podíamos chamar A colação A província de Tete Que do ponto de vista De previsão Na hipótese Também de atingirmos 100% Seria o terceiro Maior No círculo eleitoral Seguido De Cabo Delgado E depois Gaza E depois As demais províncias Mas infelizmente Neste momento Os resultados Do recenseamento Nos apresentam Outros dados Aqui a gestão De Gaza Antes de falar De Gaza Ao encontro De um telescredor Que nos fala Na condição Da Nomemato Boa noite Boa noite Boa noite Por favor Sim É assim Por favor Eu quero falar Com o senhor De representado De Saino Sim Por favor Por favor Por amor de Deus Por favor Deixe-me mentir Por favor Por exemplo Vamos lá ver Cá na cidade Da Béia De Ondo E mais outros distritos Por dia No mínimo Deve-se recensear 50 eleitores E passar 50 Os agentes Que tiveram recensear São obrigados A inventar Qualquer desculpa Mesmo se tiver Dicha longa Isto é um segredo Que acontece lá E eles sabem Muito bem disso Isso tudo Está ligado Com o partido Prelimição oriental Aquele agente Mesmo a dia Eu vimos Uma reportagem Na STV Uma gente Negou falar Nas câmaras Por quê? Para dizer Que há um segredo Lá Por que não podem Prorrogar Mais Quer dizer Aumentar Mais 15 Que isso Quando se fala Por exemplo De concurso Público Houve concurso Público É uma fantechada Vamos lá ver Por exemplo Só no distrito De Dondo Distrito de Dondo E outros distritos De Dicu De Matanda Por aí Todos aqueles jovens A maioria Todos aqueles jovens São da OJTN E não são da OJTN Mas tem Ligações com o partido Não é qualquer um Que entra lá Para ser agente Isso também vai Isso se prolonga Até nas mesas No momento De eleições É tudo o que diz Concurso público Não sei dizer Que isso É tudo Fantechada Muito bem Muito obrigado Pela sua participação Vamos dar oportunidade Então a outros Telespetadores Para interagirem conosco O Cláudio Queria falar Sobre Gaza Bom A Gaza E Cabo Delgado Que neste momento São os que Apresentam Estimativas Que possam Eventualmente Projeções Que eventualmente Possam Ultrapassar As previsões Para cada uma Das duas províncias Bom O que nós podemos Das visitas Que temos Feito de monitoria E de supervisão A todas as províncias E a todos os distritos O que podemos constatar É que O nível De envolvimento Dos órgãos eleitorais No processo De sensibilização É diferente Em cada uma Das províncias Portanto Esta é uma constatação E o nível De mobilização Nestas duas províncias Tem sido diferente Do que As restantes Provincias O que é que está a ser Feito Em particular O que nós fizemos Na última semana Foi Intensificar as ações De educação cívica O que é que está a ser Mas isso já está a ser feito No caso da cidade de Maputo E a cidade de Maputo Está com 51 Província 55 Já volto a ser Deixe-me atender Um transgredor Na condição do Anemato A partir da cidade da Beira Boa noite Boa noite Sensei Faça o favor Bom Eu queria falar um pouco Boa noite Boa noite Estamos ouvindo Pode falar Eu queria falar um pouco Sobre o nosso licenciamento Aqui na cidade da Beira Sensei Eu penso que Penso que o que está a acontecer Aqui na cidade da Beira É uma Sistema fantasiária Queria dar os meus parabéns Ao senhor Borja Que me falou muito bem Está a ser uma pessoa Muito corajosa Eu penso que O SIP Que é o centro De integridade pública Está a falar aquilo Que está a acontecer Aqui na cidade Eu aqui no Búzio Por exemplo Estamos muito expostos O licenciamento Que não estão sendo Abertos Temos o caso aqui De Guaraguara Onde aconteceu agora As cheias Existe um posto Você vai lá Para licenciar Só Eles como conhecem As pessoas Dizem Não Esse aqui Não pode licenciar Exenta a história Só para se não licenciar Do que se calhar Desconfie Até Esse aqui É a posição Então Eu penso que O que está a acontecer O colega Que acabou de ligar Há pouco tempo Tanto pessoas Que estão a trabalhar Nesse ciclo Nas médias De Assembleia Ou nas médias De SAI Do 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 telespectador que nos liga anonimato, posso categoricamente dizer que o telespectador está equivocado. Em relação ao posto de recenseamento de Guaraguara, eu pessoalmente estive lá, tive a oportunidade de estar lá quando imediatamente o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades desativou um grande centro de reassentamento dos que estavam na vila sede do Buse para a localidade de Guaraguara. Nós estivemos lá, foi ao nível nacional o primeiro posto de recenseamento a receber o reforço da segunda máquina, do segundo mobile. Portanto, não é verdade que o posto não está a funcionar, o posto está a funcionar. Foi um posto que até recebeu uma tenda específica para albergar a brigada, pois a brigada não tinha condições, porque a escola que está lá, eu até posso, porque estive lá, conheço muito bem a escola. Para quem conhece a tal localidade de Guaraguara, o posto está ao lado do posto policial. Tem uma escola, a PC de Guaraguara, que sofreu com, não sofreu com ciclone, com os ventos, mas sofreu com as cheias. Portanto, a população que estava reassentada foi deslocada para aquela zona por ser alta, as pessoas estão lá, o CETAI colocou imediatamente, no próprio dia ainda estava a decorrer o processo de transferência da população, foi colocada a segunda máquina. Portanto, não é verdade, não constitui verdade que o posto não está a funcionar. O posto até tem duas máquinas. Muito bem, este é o último telespectador, falamos a partir de Maputo, na condição do Anonimato, também. Boa noite. Boa noite, como está? Boa noite, tudo bem deste lado, professor Vovã? Aqui também. Sim, desculpe, não tenho muito a dizer, é só comentar em torno dos dados apresentados em Gaza e Cabo Delegado. Exato. O que está a acontecer é que em Gaza e Cabo Delegado é onde acreditamos que tem mais influência. O Zandesia, Nambula e Topala é onde a Renamo e a Fusão Geral tem influência. É por isso que estão a excluir o número máximo de público, e o poder ser e ritoral, para facultar aquilo que estão a execução das procuradoras do Partido FBI. Não querem que a autenticação tenha sucesso na sua área de militação. Portanto, é uma manobra de radiatória, e o número da verdade diz o Sr. Cheidou que são os números iniciados. Então, é muito mundo, que não conseguimos atrascar. Só a declarar mandação de opção para atribuir o Partido e isso é muito bem abaixa a Arbalheira abaixa para o Dias Dourado quem é fazer o meu deus a Amatola abaixa para o Dias Dourado abaixa para o Dias Dourado muito bem, muito obrigado pela sua participação podemos entender mais um e terminamos você, que não tem algum lugar pois, eu sou natural da província de Gaza a explicação foi apresentada pelo tenho família em muitos distritos não temos população nova que lá cresceu exponencialmente para justificar esta subida de número de pessoas que estão sendo recenseadas a minha questão é de onde é que vêm essas pessoas, isso é uma pergunta concreta agora, aquilo que no geral está a acontecer com este recenseamento para quem vem acompanhando a governação eleitoral neste país já vimos problemas Sérgio em 99 vimos problemas em 2003, 2004 2009 e 2014 mas desta vez, em 2019 o recenseamento e a razão por que o recenseamento é importante para nós como sociedade civil é aquilo que eu já disse Sérgio Jeremias todas as vezes que houve eleições neste país desde 99 a esta parte logo a seguir houve um conflito Sérgio Jeremias quer atender um último telespectador desta noite falam-nos a partir de Vila Ancuros boa noite boa noite como está Sérgio Jeremias? boa noite tudo bem deste lado sim o Sérgio Navonga está a falar posso interagir também? pode colocar como é que está o recenseamento em Vila Ancuros muito mal fraco 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 até até está aqui está aqui um membro do governo para ser vice-ministra Sérgio Jeremias muito mal o que é que está acontecendo exatamente? muito mal as populações lá nas zonas onde naquelas zonas de ponte onde deviam lá não 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 estão a recensear porque os mercadistas o cidadão anda quilômetros de quilômetro e não é capaz de prosseguir quilômetros para ir recensear eu não sei que tipo de recenseamento é este que este está está programado mas também queria denunciar uma coisa aqui hoje hoje o diretor da escola secundária de Vila Ancuros parou no portão a exigir os alunos que apresentassem cartão de leitor caso não não tivesse cartão de leitor não podiam assistir a aula minha filha acabou voltando eu estive perto assisti no seu diretor chama-se Belermino de Jesus agora queria saber com esse senhor mentiroso Cláudio finalmente usa-lo a escola a aula é assistida através do cartão do leitor ou é assistida por capítulo matriculou tudo bem então por que o senhor Cláudio o que está errado deve admitir que está errado da defesa a Deus o que de Deus então esse é o nosso sistema de levar os professores levar para ver não serve para nada se querem ganhar ganham o leitamento muito boa noite muito boa noite obrigado pela sua participação foi o nosso último transportador esta noite falou-nos de vilancolo e transmitiu-nos então a sua sensibilidade claramente desta coisa de exigir cartão do leitor como condição isto é inaceitável não há nenhuma lei que permita que isso aconteça enfim infelizmente é feito por professores não sei mais o que nós podemos dizer e sem instruções dos órgãos eleitorais é preciso que se ressalve e nós já tínhamos feito um apelo só desculpa só já tínhamos feito o apelo para que essas iniciativas não fossem feitas portanto não são orientações dos órgãos eleitorais para que nem as instituições públicas nem as escolas condicionem o acesso às escolas ou aos serviços públicos à apresentação do cartão do leitor portanto a adesão ao recenseamento é um dever mas não uma obrigação pois estava a dizer assim de cada vez que há eleições neste país logo a seguir temos um conflito temos guerra a população não quer isso então a razão por que nos envolvemos da maneira como fizemos agora na observação do recenseamento é para assegurar que tenhamos um recenseamento que vai conduzir a eleições que vão trazer paz mas este recenseamento o de 2019 é o o mais problemático que já se assistiu mesmo comparado com o de 94 quando estávamos a sair do conflito civil então neste momento o recenseamento no geral não só não permite que as pessoas se recenseiem querendo mas também a forma como os números estão a ser apresentados lembrar lembrar que eu disse logo no início que a forma como o STAI trouxe este debate de números etc é para nos atirar a reia nos olhos para encobrir problemas sérios que depois serão muito mais sérios depois das eleições porque novamente isto pode nos levar àquilo que temos levado sempre de termos conflitos logo a seguir as pessoas perguntam e colocam a necessidade de extensão e o STAI já veio dizer não, não vai estender essa não é postura própria de servidor público não é postura própria de servidor público o recenseamento para para as eleições é o mais nobre dos direitos então um órgão como o STAI pela sua estruturação orgânica no Estado não pode dizer que não vai estender tem que ouvir as várias sensibilidades esta que devia ser resposta essa razão porque nós insistimos que o diretor geral do STAI não deve esse concurso feito ao nível da CNE CNE não é um órgão não é um órgão credível para nos conduzir um processo desses o diretor geral do STAI tem que ser designado por via de um concurso público que corre termos na Assembleia da República que é um órgão político e como dizia o Borges a própria Comissão Nacional de Eleições já o fato de a Comissão Nacional de Eleições que dá dirigir o processo estar em fim de mandato isso já é um problema em si não pode ter uma Comissão Nacional de Eleições que está em fim de mandato a dirigir um processo de tão elevada sensibilidade quanto este isso mostra que há uma intenção no sentido mais largo de fazer com que este processo eleitoral não nos traga a paz que nós precisamos neste país Doutor Mirá do ponto de vista da sua experiência deste processo não vou dizer que este é um dos mais problemáticos sua avaliação neste processo se é que acompanha este processo já há algum tempo já havia dito o sentimento é igual é igual e dada a enormidade tanto de irregularidades e de deficiências que o próprio processo conheceu e também portanto vai trazer problemas de maior porque muitos cidadãos uma vez que nós vamos ter eleições pela primeira vez eleições provinciais em que muitos cidadãos não poderão tanto participar na escolha dos seus representantes locais ao nível da governação portanto nós sabemos que o direito ao artigo 73 preconiza portanto o direito de participação portanto o povo participa na escolha dos seus representantes portanto logo nas primeiras eleições provinciais não teremos esse povo portanto a fazer a participar na escolha dos seus portanto é muito complicado e por outro lado também essa alteração do figurino portanto da composição da Assembleia da República portanto isso também pode ter alguns reflexos de maior e e o xalá que a taxa de abstenções se mantenha no nível dos 50.9 de 2014 se não corremos de risco de voltarmos a 2004 em que foi de 64% praticamente posso uma avaliação deste processo também deste reciclamento nós aprendemos algumas coisas uma delas é o grande bloqueio ao trabalho de observação do processo eleitoral o que o doutor Cláudio está a dizer que tem que se emitir credenciais para reciclamento e depois outras credenciais para votação não tem nenhuma explicação racional não sei a que se visa o que eu posso dizer é que isso é um esforço necessário desnecessário a cada vez que as pessoas precisam de se credenciar tem que entregar uma série de documentos cópia de bilhete de identidade fotografias cópia de muitos documentos e por que tem que fazer esse expediente duas vezes ou três vezes num processo que dura menos de seis meses porque do reciclamento eleitoral até a votação temos um período de mais ou menos seis meses então não há outra coisa que justifique isso se não um esforço para bloquear o processo de observação das eleições esta é a primeira coisa que nós aprendemos deste reciclamento a segunda é o que eu já disse que fez-se todo um esforço para que as províncias de influência da Frelimo tenham mais deputados as províncias de influência da oposição não tenham e para terminar como é que isto vai funcionar no futuro não é que as 103% de pessoas que foram se reciciar em Gaza supostamente ou foram se reciciar em Cabo Delgado os 102% irão votar efetivamente mas é preciso ter esses números para legitimar um outro processo de enchimento de urnas que não será observado pela sociedade civil porque essa sociedade civil não terá credenciais ou se os tiver aqueles que os tiver vão ter os bloqueios como aquele que tivemos em Marromeu na segunda volta em que os observadores não poderiam entrar na sala e observar o processo de votação e o último aspecto que queria referir é que a ADS e outras organizações trouxeram evidências claras de menores que foram recenciados estrangeiros que foram recenciados inclusive o CIP reportou hoje o caso de TET em que há um membro da Renamo que foi condenado por supostamente tem um condenado do tribunal por supostamente facilitar o recenciamento de estrangeiros o doutor Cláudio me disse hoje numa conversa num outro fórum em que todos esses que foram irregularmente recenciados os seus nomes não irão contar para a votação então nós podíamos pedir ao STAI que nos apresentasse um relatório claro a dizer de todos esses que foram recenciados quais o recenciamento irregular e esse recenciamento será anulado para que nós possamos fazer a verificação efetivamente de que estas pessoas que foram recenciadas em Gaza e que foram recenciadas irregularmente porque ou são crianças ou são estrangeiros serão eliminados o processo de recenciamento de outra forma nós tivemos um processo que não credibiliza a ninguém a vossa opinião prorrogado ou não nós defendemos claramente que o processo deve ser prorrogado porque se formos já olhar Jeremias nós temos uma série de províncias que estão abaixo da média nacional Maputo Inhamani Maputo província muitas províncias estão abaixo da média nacional se efetivamente tinha se planificado recenciar as pessoas que estão lá porque as pessoas existem então não foram recenciadas mas não só nós temos o caso por exemplo das zonas afetadas pelo ciclone que o reciclone não começou o doutor o doutor estava a dizer aqui um dia que as pessoas vão ser recenciadas nos postos de nos locais de acomodação onde é que as pessoas foram recenciadas não foram é Dombi é Manica no distrito de Sussundenga que é um posto administrativo com uma série de cinco bairros o reciclone não começou até hoje nós falamos com o diretor distrital do STAI lá disse que não não começou porque ainda não há condições em Siúr o rio estava cheio até onde o reciclamento não tinha começado porque a brigada não conseguia atravessar o rio num país que tem barcos não se alocou nenhum barco para permitir que as pessoas atravessem não é por culpa das pessoas que não recenciaram é porque o STAI não criou condições o STAI está religiosamente a dizer que não nós queremos encerrar mas por que quer encerrar esses dons moçambicanos que segundo o discurso do presidente são patrões do STAI e do presidente querem se recenciar mas o STAI quer encerrar a todo esforço mas não faz sentido em relação à questão de prorrogação do recenseamento o sentimento é misto se for para continuar com a mesma mediocridade que está a assistir que é propositada que é estranha até porque por um lado o presidente Felipe Nunes diz que está a promover a paz está a lutar para ter paz mas ao mesmo tempo está-se a fazer um recenseamento que é extremamente excludente é extremamente digamos aumenta o conflito no lugar de promover a paz então você não percebe o que está a acontecer aqui dá-nos uma ideia de que o partido do frelimo não quer não quer paz e digo o partido do frelimo pelas razões que conhecemos que os órgãos eleitorais estão dominados ao nível central ao nível da base e orientados pelo partido a sua sensibilidade a condição geral para aumentar para para lugar aliás Bom, seria de bom tom que fosse alargado o período de inscrição de eleitores. Entretanto, nas condições em que as coisas estão, no terreno, penso que seria alargar e não acontecer nada. Portanto, a questão é alargar, mas colocando o que deve ser colocado lá, para as pessoas serem inscritas. Porque, de fato, como dizia, já nessas últimas duas, três semanas, não estava a acontecer nada, em pleno período, precisamente. Pode-se alargar o tempo, mas não se colocar, não se abrir o posto nenhum, não se colocar as máquinas em condições. O importante, de fato, é melhorar as condições, estando a acompanhar tudo em simultâneo, largamente, e colocação de matérias. Óbvio, a vossa sensibilidade, por que é que para os órgãos eleitorais não faz sentido esta propagação? Para as pessoas perceberem, há uma sobreposição de calendários, o que é que objetivamente faz com que tenham essa posição? Bom, primeiro, do ponto de vista, o objetivo, os prazos no processo eleitoral são prazos muito apertados. E uma etapa tem consequência na etapa seguinte. Portanto, a irmos para um processo de prorrogação do período eleitoral, a etapa seguinte, que é da apresentação de candidaturas, pode ficar afetada, tal e qual como já ficou afetada com o início fora do previsto. Lembrar que o procedimento estava previsto para o dia 15, foi reprogramado para o dia 1 de abril, foi reprogramado para o dia 15. Isto já afeta o fundo de tempo para a apresentação das candidaturas. Portanto, a lei recentemente promulgada pelo Presidente da República, aprovada pela Assembleia da República, já traz um reajuste de prazos para acomodar esta alteração da data do início do recenseamento eleitoral. Este é um primeiro argumento e provavelmente dos mais fortes. Mas também, mesmo reconhecendo que em nenhum momento deixamos de reconhecer todos os problemas verificados ao longo do processo eleitoral, mas também temos que ser honestos e justos, e penso que aqui também o papel da sociedade civil também é fundamental, no sentido de que nós, ao estar deste lado, formamos e formatamos a opinião dos telespectadores que nos assistem. Portanto, se colocamos na generalidade como um recenseamento todo problemático, mas é preciso também sermos honestos e colocar os aspectos, mesmo que sejam em menor grau positivos. Por exemplo, a cidade de Maputo, a STV exibiu, penso que no último fim de semana, uma peça, uma ronda que foi feita no domingo, os postos estavam vazios. Não estava lá ninguém, mas as condições estavam lá. Nas grandes cidades não verificamos muitos problemas do ponto de vista do funcionamento das brigadas, do ponto de vista do funcionamento dos mobiles. Nas grandes cidades reconhecemos, sim, alguns problemas ligados a alguma indisciplina por parte dos brigadistas com ausência constante ao posto, a abertura tardia do posto, em vez de abrir as sete, abra as oito. Portanto, mas a afluência dos potenciais eleitores é baixa. E é preciso também aqui ajudar a colocar pontos de reflexão aos estimados telespectadores que nos assistem. Se nós pegarmos esta previsão de 14 milhões, dividir por 46 dias, dividir pelo número de brigadas, em condições ótimas de funcionamento, criadas todas as condições, as brigadas iriam recensear cerca de 60 pessoas por dia. Portanto, os 46 dias, por si, já são um prazo bastante para recensear 14 milhões de eleitores. Portanto, este espaço de 46 dias é sempre proposto na expectativa de cobrir este déficit de número de brigadas, postos de recenseamento eleitoral. Nós temos mais postos que brigadas. Os postos só precisam de condições, basicamente, de instalações. Enquanto que a brigada precisa de equipamento, material. Portanto, na expectativa de poupança de recursos, desde que começaram as eleições neste país, nunca tivemos número igual de brigadas para o número de postos de recenseamento. E lembrar que estes dois aspectos têm vindo a crescer. Os postos de recenseamento de 94 a esta parte têm vindo a crescer. O número de brigadas têm vindo a crescer. Portanto, é preciso colocar esses elementos e ajudar que as pessoas tirem as suas conclusões e não façamos que as pessoas tirem as conclusões que nós queremos que elas tirem. Para a vossa opinião, os que não se licenciaram, não o fazem por vontade própria. Pensamos que sim. Obviamente que provavelmente haverá nessa fasquia de eleitores, da previsão que não será coberta. Portanto, há alguns que eventualmente, por culpa das irregularidades ou das deficiências de funcionamento das brigadas, poderão estar de parte. Mas é preciso também reconhecer que muitos deles não vão por vontade própria. Muito bem. Quero agradecer a vossa presença aqui neste espaço para discutirmos as eleições. Aqui há dois dias termina o licenciamento. Este é um dever cívico. Se ainda não se licenciou, vá fazê-lo amanhã ou mais tardar no dia 30, que é o último dia do licenciamento. Preferência não deixe para o fim. Faça o mesmo já amanhã, se não fez licenciamento. O cartão de licenciamento confere-lhe poder, esse poder então de decidir os destinos do país, quem é que o vai representar, que é esta licenciamento. É um pouco isto que nos move para fazermos este debate para também exercermos a educação cívica. no sentido de despertar as pessoas a irem se licenciar. Foi um prazer ter-vos desse lado. Boa noite e até a próxima terça-feira.